Ligue o piloto automático Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, comandantes Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson Pessoal, ó, hoje aqui, né, é overdose de Flight Simulator Como o pessoal tá falando aí, né Estamos aí, eu quero hoje mostrar pra vocês aqui, rápido O Marketplace já começou a ter algumas coisinhas novas Tá, olha só que interessante, tá Vamos aqui, a parte melhor, tá A parte melhor que tá em BRL, ou seja, real, galera Tá, você pode clicar e comprar, né É muito fácil, vem aqui, comprar e baixar Custa aí, né, 112 reais É caro, olha, pessoal Quer pagar 200 ou quer pagar 112, né Né, porque se fosse em dólar era pior E fora que você tem que pagar o IOF, taxas, etc Então tá bem legal Olha, a loja tá muito bonita, por exemplo, aqui O carenado, eu ia falar carebosta, né Tá aqui, não sei se vale a pena Eu vou comprar ele já já, tá Pra gente poder trazer e ver, tá Esse é o sonho de avião que eu gostaria de ter na vida real Tá, eu sou doido por esse avião aqui Enfim, e é esse aqui mesmo, tá Mas olha só, tá muito bonita a loja, tá Realmente um espetáculo à parte Agora, eu vou falar pra vocês Tá difícil de baixar Porque olha só, adquirido Tô aqui com o meu insbrook adquirido E olha, tá lá já Há duas horas e trinta minutos Mais ou menos Pra baixar 1.6 giga Isso que já caiu uma vez Tá, então o bicho pega, tá Mas enfim, vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos começar hoje uma brincadeira nova Eu quero mostrar pra vocês O treinamento de voo, tá Que é uma parada muito interessante E a gente vai começar aqui A série número 1 Treinamento de voo A gente vai fazer todas, tá Justamente pra fazer Aí junto com a inteligência artificial Tá, o treinamento E claro, pra quem tá começando agora na aviação Também já sabia um pouquinho Mais elaborado Porque eu vou dar mais detalhes Além do que ele fala, tá bom Vamos lá ver como é que é isso Controles básicos, né Aí o que ele vai falar Como usar diferentes vistas Fazer a fase de rolamento com manjo Sabe o que é uma fase de rolamento? Então, a gente vai saber hoje Como fazer guinadas com leme direcional Aumentar e reduzir potência 8 minutos Vamos lá Vamos fazer o primeiro Hoje Nesse treinamento você vai aprender Sobre os seguintes controles Aileirão Flaps Leme direcional Profundor E não se preocupe Se o instrutor ajudará você ao longo Então tá aqui, ó Olha, a gente tem aqui O aileirão Os flaps Tá O profundor E o leme Tá Que são as superfícies móveis Da aeronave Tá Então quer dizer A gente consegue controlar O avião Aí Tá Pra você que começou agora Não vai direto pra uma linha aérea não Vai Tudo bem Você pode brincar lá Mas começa a voar nesses aí Porque querendo ou não querendo É aquilo, né pessoal É onde se começa na vida real E eu sei que jogos como esse Influenciam muito Na decisão De carreira De pessoas Que estão Às vezes aí Indecisos Que querem ser da vida Tá Querem ser piloto Pô Aí pegam Um simulador desse aqui E Eu conheço Muitos pilotos Que vieram daqui De Flight Simulator Lá dos antigos Inclusive A minha admiração Pela aviação Também vem daí Vamos ver como é que vai ser isso aqui Já tá finalizando o loading Os servidores da Microsoft De hoje estão Sobrecarregados Tá demorando Horrores Pra tudo Tá pessoal Olha aí Vamos começar Então aqui A gente tá aqui Bem Eu não sei se meus controles Estão centralizados Mas vamos lá Bem-vindo ao treinamento de voo Sou o capitão Mike Barnes E serei o seu instrutor Tá pronto pra voar? Vamos lá Vamos começar nosso tempo juntos Falando sobre alguns controles básicos Começando pelos seus olhos Vamos nos familiarizar com o ambiente Não se preocupe Eu estou no controle no momento Olhe pelas janelas laterais A visibilidade tá ótima hoje É Tá ótimo Essas são as condições ideais Para apreciar tudo o que Sedona tem a oferecer A gente tá em Sedona, tá pessoal? É que ele tá mandando pressionar ali Pra gente poder movimentar a câmera Segure o botão aqui Pra gente mover a câmera livremente Botão direito, tá? Ali foram setas de teclado Que a gente usou Ó, salve uma preferência Pessoal, a gente vai precisar Ctrl Alt 1 E volte a visualização do piloto Vamos lá Então a gente vai salvar aqui Mais ou menos a do rádio Tá pessoal? Vamos aí Ctrl Alt 1 E depois Ctrl Space Olha, Ctrl Space Volta Para a principal Entendeu? E depois Alt 1 Vamos ver aqui Isso Ah, controle a vista S para focalizar o aeroporto de Sedona Ah, o aeroporto lá Confirmação visual E agora que você já está orientado É hora de assumir o controle Beleza, vamos lá O primeiro item da sua lista oficial de treinamento é o manche Algumas pessoas comparam o manche a um volante Embora você faça curvas com ele Também pode arfar Mas vamos começar com as curvas Vamos lá O manche controla os ailerons Que controlam o rolamento da aeronave E permitem que você a incline em curvas Tenta rolar para a direita Vamos lá Muito bom Vá em frente E deixa a gente em posição reta de novo Pô, que legal, cara Muito bem Agora vamos falar sobre arfagem O manche também controla o profundor da sua aeronave Arfando ela para baixo se você pica o manche para frente Ou para cima se você cabrar Cabre o manche e veja como a aeronave começa a subir Pergunta para qualquer piloto e ele vai dizer A aviação envolve velocidade e altitude Observe que quando você está cabrando e subindo A velocidade naturalmente vai diminuir Isso é verdade Olha lá Você provavelmente vai precisar aumentar a potência para continuar subindo Aham Mas agora apenas arfa para baixo Vamos lá, arfa para baixo Olha aí a velocidade A gente começa a ganhar, óbvio, né? Pique o manche suavemente para diminuir a fargem É, eu já fiz isso Pro monto, a velocidade está aumentando de novo Boa Enquanto você retorna à posição reta Vamos falar sobre outro controle Os lemes direcionais em seus pés Uhum Os lemes, hein, pessoal Se controla aqui Os lemes direcionais controlam o movimento lateral da aeronave Também chamado de guinada Uhum No solo, esses pedais ajudam a dirigir a aeronave Uhum Aqui em cima, eles nos alinham corretamente durante as curvas Vamos ver como se sai com eles Tenta inclinar o nariz da aeronave para ambos os lados É assim mesmo Olha Que maneiro, velho Se certificar de que seu painel está entre 3 e 4 polegadas Abaixo do horizonte para atitudes de cruzeiro Aham Vamos lá Aí Mais um controle sobre o qual vamos aprender hoje Uma net de potência Isso aqui, tá, pessoal? Que ele falou agora De 3 a 4 polegadas, tá? Que tal voltar a acelerar? Temos a mesma atitude A nossa altitude vai continuar aumentando também É verdade Não existe um piloto que já nasceu sabendo tudo Mas você tá começando bem Quanto mais vezes pilotar Mais você se acostumará aos controles do voo Até lá, se precisar de ajuda com a aeronave Seja com rádio, listas de checagem Qualquer coisa É só falar Passa os controles para mim quando estiver pronto Vou continuar voando E eu vou continuar apreciando a paisagem Pô, esse envaié a gente fina, hein? Ctrl Alt X para delegar Entendido Eu assumi o controle Até a próxima Cara, que legal, velho Puta merda Muito irado, bicho Muito irado Você sacanagem? Tu viu ali? Eu acelerei muito rápido, né? Não esperei ele falar Por isso que ele não pegou o último O último coisa Mas Muito legal, cara Muito legal Olha, pessoal Isso é o que está por vir aí Para vocês terem É muito interessante Para quem não tem ideia nenhuma De pilotagem Entendeu? Fazer esses tutoriais Isso aqui dá uma base incrível Né? Na verdade Sério mesmo Ó, e ele já te encaminha Para a próxima aula Voo de treinamento seguinte Atitudes e instrumentos Né? Então o que que acontece? Justamente aqui Quando ele falou naquela hora Lá de 3 graus Para manter o cruzeiro Era justamente Para botar Esse instrumento aqui Ao nível de 3 graus Para o avião poder seguir Reto, né? Voando reto aí Né? No sentido Horizontal Tá bom, pessoal? Não, no sentido É, horizontal Exatamente Não, vertical Vertical Ô, tá maluco No sentido vertical, né? De subir e descer Horizonte é para a esquerda E direita Tá, pessoal? Bem, eu acho que é mais ou menos Isso que mostrei um pouquinho Da loja Do que tem de novidade Tá? E da parte de treinamento Eu acho que vale Uma microsérie Disso, né? Porque também não tem tanta coisa Mas É isso, tá bom, pessoal? Olha, daqui a pouco Tem mais vídeo A gente vai ver O simulador na neve FS Economy E a gente ainda vai É, tem mais coisinha aí Ver o Copila O Copila atrapalhado Será que é legal? Né? E o mais bacana Disso tudo Antes de tudo É que está em português Ou seja Quem não tem O mínimo conhecimento Do inglês Vai poder Brincar À vontade Valeu, galera? Então, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esquece do joinha Do like Tá? Ó Clube de canais aí Seja membro Vê um botãozinho aí Seja membro Oito reais por mês Isso ajuda o canal a crescer Tenha acesso ao nosso grupo do WhatsApp E Discord exclusivo Tá bom, pessoal? É Link isso aí na descrição Tá bom, pessoal? Um grande abraço pra todo mundo Precisou de suporte no X-Plane ou no Flight Simulator? No Flight Simulator só tem vaga Pra depois de segunda-feira Tá? Porque já lotou tudo Agora no X-Plane não Ainda a gente consegue fazer alguma coisa Tá bom? Um grande abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo E fui!